E aí meus queridos, eu me chamo Caio Calheira e sejam bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje, como já está aí no título, são os 6 fatos que não lhe contam sobre o curso de odontologia. Mas, se vocês gostarem muito desse vídeo, deixarem muito like, enviar para os amigos, para algum primo, algum amigo que está pensando em cursar odontologia, algum parente que está no primeiro ano do curso, mande esse vídeo, porque se der bom de visualização, eu vou fazer a parte 2, beleza? E ao final do vídeo, eu vou dar uma dica bônus, é sério. Primeiro fato, muita gente entra no curso achando que odontologia vai ser só dente. Doce ilusão, odontologia não é só dente, velho, pelo amor de Deus. Os primeiros dois anos do curso, você vai ver tudo, menos odontologia, vai ver tudo, 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 menos dente. Dente vai ser curso que você vai ver de menos durante os dois primeiros anos do curso, beleza? Porque assim, você primeiro passa por todas as matérias básicas da saúde. Biologia celular, anatomia, histologia, são matérias importantes. Você precisa conhecer a fisiologia do corpo humano, sabe, nome das estruturas, tudo isso. E outra coisa, para você aí calor, o que está entrando, o que já começou o curso, tenha paciência. É sério, se você tem dúvida ainda sobre o curso, espere um pouco. Porque assim, você vai ver várias coisas sobre o corpo humano, entendeu? E dente vai ser o último caso. Então se você tem dúvida se é isso que você quer, assim, no meu caso, quando eu termino no curso de odontologia, meu Instagram era só dente. Dente, 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 extração, restauração, sabe, prótese, tudo. Então, eu estava familiarizado com isso. Se eu tivesse, se eu não estivesse gostando de nada, pode ter certeza que no meu Instagram eu não estaria, eu não estaria vendo isso. Então, apesar de na faculdade eu não estar vendo em si, oxe, eu estava ali vendo vários relatos de caso, um monte de coisa. Mas se você ainda está em dúvida, tenha um pouco de paciência. Porque espere um pouco para decidir se você vai continuar ou não vai. Segundo ponto. É um curso 80% prático e 20% teórico. Eu acho que é o curso mais prático que existe, velho. Porque você está ali o tempo todo na clínica, no laboratório, aprendendo a manipular, a fazer o procedimento, sabe. Sua vivência prática é muito grande. Mesmo que ainda seja pouco para a vida profissional, mas a vida acadêmica, a gente treina muito, sabe. Então é isso. Se você é aquela pessoa que só sabe ler no livro, estudar, estudar, você precisa treinar um pouco mais a mão, porque isso vai ser muito mais importante. Lógico. Quando você tem embasamento teórico, aí já é outra coisa, né. Mas em relação a... Não adianta você ficar lá sete horas dentro do quarto estudando e chegar lá na prática, no manequim, na boca do paciente, e estar perdido no que vai fazer. Assim, parabéns. Você, amigo, é um cara diferenciado. Porque ficar sete horas estudando com a cabeça aqui no livro, não é para qualquer um não. Então é isso. Você vai ver que a vivência prática da gente existe toda a preparação no laboratório, depois você vai para o paciente. Então você aprende muito, sabe. A fazer as coisas. Mesmo que ainda seja pouco na universidade. Tem muito pouco. Pouquíssimo. Ainda é mais prática do que teoria. Terceiro ponto. É um ponto de vista meu isso. É um curso feito para as pessoas meticulosos, sabe. Que estão ali atentos aos detalhes. Pequenos. E para aquele povo que tem tudo corretinho, sabe. Aquele passo a passo, aquela sequência única. Não é bem onde é coreba. Porque é tipo assim. Na sala de aula, a gente vê a imagem no slide, não sei o que, grande. Só que, mesmo o professor falando que é milímetros, não sei o que, mas quando é bom para o paciente, meu amigo, você precisa ter aquele olhar aguçado para aquela situação. Porque é coisa muito pequena, velho, que você precisa estar atento. Entendeu? Então, se você tem essa característica, pode ser que a odontologia, que a odontologia seja o seu caminho. Quarto ponto. Não é bem... É, é um fato. É um triste fato. Mas, você vai morar na universidade. Não tem outro, meu amigo, velho. Eu odeio, eu odeio ir para a universidade. Pô, mas você não gosta de estudar? Não, né, pelo amor de Deus. Não é isso. Só que é muito chato, velho, você ficar ali. Deixar sua mente, ficar ligada. De sete horas da manhã até oito horas da noite. Isso é muito difícil, velho. Então, pode ter certeza que até ali, o sétimo período, meu amigo, Minha vivência, né, minha experiência, até o sétimo período, oxe, você mora na faculdade. Pode levar travesseiro, cama, pode levar tudo. Porque em casa, você vai estar lá só de visita. O curso é um curso integral. Então, você passa... Tem dias que você passa da manhã até de noite. Tem dia que você está em casa, mas tem dia que você está manhã, tarde ou tarde, noite. Então, meu amigo, você passa muito mais tempo na universidade, estudando, né, na prática, do que em casa. Então, aproveite. Aproveite demais. Quinto ponto. Não seja desorganizado. É sério. Não só pra odontologia, mas tudo na sua vida. Não seja desorganizado. Você precisa se organizar de alguma forma. Horário pra acordar, horário pra estudar, horário pra brincar. Eu tô parecendo meus pais falando isso, velho. Tudo tem hora na vida. Mas é sério. Você precisa se organizar. Porque, assim, o estudante de odontologia, ele tem aula teórica e depois aula prática. Então, você, geralmente, leva seus materiais. Você precisa saber quais materiais vão ser usados naquela aula, sabe? Qual procedimento você vai fazer, o horário que você tem que levar material pra esterilizar, o horário pra buscar. Então, você precisa se organizar. E outra. Eu não sei se é o caso aí da sua universidade, mas a nossa, assim, é a gente que fala com o paciente. Então, a gente tem um caderno de horário, a gente marca aquele horário, o caderno, né, a disciplina, e a gente agenda com o paciente. Então, além de eu se organizar com material, com a clínica em si, o procedimento, a gente se organiza com o paciente. Então, o paciente, nosso horário, é de 1h20 a 13h30, então, você tem que se organizar a fazer o seu procedimento, a estar com seus materiais disponíveis de 1h20 a 13h30, entendeu? Então, se organize, leve pra universidade o que você precisa. Tem universidade aí que você tem armário pra você guardar o seu material. Infelizmente, não dá pra guardar tudo, porque é um caminhão de material que eu nunca vi. Mas, leve o que você usa, a maioria. E, às vezes, aquelas coisas mais básicas, mais leves, você fica levando e trazendo, porque essa é a vida. É a vida sofrida, minha amiga. Sexto e último ponto. Não tenha medo de errar. É sério. Aproveite o máximo a universidade. Pratique e não tenha medo de errar. Vem aí. Pergunte. Foda-se o que vão falar. Tire a sua dúvida, erre, chame o professor. Se você tem, assim, vínculo com o professor, professor, eu posso vir em tal horário aqui pra treinar isso, não sei o que. Treine, pratique e não tenha medo de errar. Errou, meu amigo. Faça de novo. Eu quero saber aqui quem é que nunca errou em escultura. Aquele primeiro dente da primeira aula de escultura e o último dente. Tem gente que melhora muita coisa. Tem gente que melhora pouco. Isso vai de cada um. A habilidade de cada um. Mas se você não tivesse treinado, não tivesse praticado e errado, você não sairia do lugar. Você precisou errar pra saber se era aquilo que você queria ou se era aquilo que você não queria. Entendeu? Então é isso. Esses são os seis fatos que não lhe contam sobre o curso de odontologia. Essa é a dica boa. Quando você estiver atendendo um paciente, seja em dentística 1, perium 1, integrada, estágio, quando aparecer um caso, velho, restauração classe 1, relate, velho. Relate. Se você tiver uma boa mão, sabe, em escultura, em restauração, relate. Fale pro professor, professor, eu posso tirar foto desse caso aqui? Véi, pegue o seu celular e tire foto. Relate o caso. Porque vai ter jornadas, vão ter congressos, que você vai ter uma apresentação. Ah, mas é coisa simples, não tem foto boa. Vai ir. Vai servir de nenhum jeito. É sério. Ah, mas eu tenho três fotos aqui. Porra, tá massa. Faz um banner, chama teu professor, faz um embasamento teórico bom no banner e coloca as imagens ilustrativas lá e apresenta, velho, relato de caso, sabe, sei lá, qualquer coisa que você tiver na faculdade, relate, o que você acha interessante, relate e deixe o trabalho pronto. Então, essa é a dica bônus. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aí. É sério, por favor, deixa o like. Compartilhe, vou repetir, mande pra algum amigo, pra algum primo, algum parente, algum amigo da sua cidade que tá pensando em fazer anotologia, mande esse vídeo pra ele. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.